Quer me dar um golpe, Pélico? Não, ele tá querendo se livrar de você. Eu também tô querendo. Então, por favor... Não, não encosta a mão em mim. Eu sou bailarino clássico, tá? Eu trabalho com a mão encosta não. Isso aqui é coral. Isso aqui é coral. Perfeito. E essas melodias todas aí que fazem parte do teu show, você não consegue tirar? Tem briga, sempre tem briga. Essa, também, não pode faltar. Me apaixonei pela pessoa errada. Telegrama, me liga, me manda telegramar. Só na capela, só na capela. Grande amor, que eu vou até lá. Que eu vou, que eu vou até lá. Que eu vou, que eu vou até lá. Que eu vou, que eu vou até lá. Aí, ó. Caraca, aí. Eu não posso deixar de pedir um cara que é muito seu fã, que é meu pai. Manda um abraço pro seu Lúcio. Seu Lúcio! Seu Lúcio... Beijo no coração. Sabe quantos anos tem, meu pai? Diga. Vai fazer 96 anos. Olha aí. Glória a Deus. Pô! Você vai fazer 96 anos, cheio de saúde, graças a Deus. Graças a Deus. É. E no dia do aniversário dele, quando ele foi fazer 95 anos, aí acordou de manhã, rapaz. Ele dorme pelado, né? Ele dorme pelado. Aí acordou, peladinho, aí ficou em frente ao espelho, assim, aquele espelho grandão. Aí, ele falou assim, no refleto do espelho, falou, olha, minha cabeça, minha cabeça que sempre raciocinou, né? Fez eu tomar minhas melhores decisões da minha vida, que a vida tem que tomar as melhores decisões o máximo possível. Muito obrigado, minha cabeça. Parabéns. Você hoje está fazendo aniversário. Parabéns. Aí falou assim, minhas mãos, minhas mãos que sempre trabalharam duro pra trazer o pão de cada dia aqui pra casa. Minhas mãos, parabéns. Vocês estão fazendo 95 anos de idade. Aí... Ele olhou pro maçarico e falou... E se tu tivesse vivo, tava aniversariando também. Infelizmente, tá chegando a hora de fechar o bar. Ah, poxa vida. Ah, nada. O que você quer botar pra fora agora? Cuidado, cuidado. Tô falando de palavra, de palavra. Peraí, peraí que ele se animou. A senhora se animou, botar pra fora... Calma, calma, calma. Aí, Gogo, vamos ver se ela tem samba no pé pra botar pra fora? Vamos ver. Dessa vez te peguei de jeito Com a amadilha que amei pra você Quero ver. Fica aqui dentro do pico do lugar, vem, vem. No meu coração a gosto. Vem, vem. Eu vou te dar todo o meu carinho Carinho Vou fazer te apaixonar E viver com você, menino Benzinho Até o mundo se acabar É... Se acabar com muito amor Eu sei que vou E você me lambuzar Poder irá De chance que eu tô que dou Eu tô que vou Vem, vem, vem. Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira Ai, 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 ai Fid de paparило Muito obrigado. Obrigada.